Olá, minhas amadas! Então, vamos começar aqui com a modelagem do kimono. Temos aqui a nossa base do canal, tem vídeo explicando certinho, molde base com pence. Eu copiei a base, agora eu vou prolongar aqui 48 centímetros a partir do decote. Veja que eu subi um centímetro ali no finalzinho do ombro, tá? Agora aqui eu vou descer 24 a 25 centímetros. Vai dar em torno de 25 centímetros aqui. Eu não vou esquadrar porque é um kimono, tá? Então, você pode fazer assim, não vai fazer torto, né? Mas aí a gente não precisa entrar em paranoia para esquadrar. Agora, eu vou acrescentar aqui na lateral 3 centímetros. Eu vou ligar aqui. Esse kimono você pode fazer em musseline, viscose, linho, malha estampada. É uma peça que veio para ficar. Vou descer aqui, agora fazer essa curvatura, ligando esses pontos aqui. Olha, do início da cava até aqui, dá 15 centímetros, tá? Aí, aqui eu tô ligando. Venho com a régua curva, faço acerto aqui. Um problema com a câmera aí, eu não consigo pegar toda a imagem por enquanto, mas eu vou resolver esse problema. Eu subi 2 centímetros aqui. Agora, eu vou demarcar aqui, eu vou dar uma reforçada no traçado do molde. Aqui dá para fazer com a mão mesmo. Aqui, você pode fazer arredondado, ou você pode descer reto, tá? É, fica bonitinho também. É que eu vou fazer ali, o acabamento da manga, eu vou fazer diferente, tá? Então, eu vou, achei melhor traçar reto. Agora, nós vamos, vimos aqui na manga, vou marcar aqui 2 centímetros para fazer um acabamento. Aquele acabamento, sabe? Dobra, tira em dois e faz aquele acabamento, ah, é muito mais fácil, né? Mais fácil do que fazer a barra. Eu vou anotando tudo no molde, né? Porque quando você vai costurar, você precisa fazer a leitura do molde primeiro. Aqui, eu marquei 30 centímetros. Vou descendo aqui, vou dar uma arredondadinha aqui nesse local, porque ficou muito reto. Então, eu vou dar uma ajeitadinha aqui, uma leve curvatura aqui. E agora, eu vou acertar o arredondado aqui na barra. Então, agora, eu subi 4 e entro 6 aqui. Vem com a régua curva. Pronto. Parte da frente está pronta. Esse kimono, ele é simples. É um kimono simples. Vai pegar esse molde, vai cortar, juntar e pronto. Agora, tem alguns modelos que tem um drapeadinho na costura, na parte da frente. Fica bem legal. Aí, você pode usar a sua criatividade. Porque depois que você tem o molde, né? Fica tudo mais fácil. Agora, vou fazer a parte das costas. Já copiei. Tracei uma reta aqui, pra fazer o decote das costas. Desço 2 centímetros. Vim com a mão mesmo. Mas, se você pega a régua, você que não tem muita experiência, pega a régua que fica melhor. Aqui, eu vou subir 3 centímetros no decote. E vou subir 1 centímetro no final do ombro. É importante você fazer esse aumento, pra que o decote não fique caindo pra trás. Que o ombro fique bem acomodado. Eu tô colocando aqui, porque a parte das costas é um pouquinho mais comprida. Então, pra eu ter noção. Vai dar uma diferença de 5 a 6 centímetros. A parte da frente, entre a parte da frente e a parte das costas. Acerto aqui. E aqui, agora, eu vou fazer um acabamento, um desenho diferente aqui no final da manga. Que dá um charme, assim, um efeito bem legal. O simples fato de você, da gente fazer esse desenho aqui na manga, já dá um diferencial. Então, ó, tem duas marquinhas aqui na régua. Pra ficar em conformidade, né? Eu faço essa marquinha. E agora, ajeito aqui o meio. Vou arredondar aqui. Vou tirar esse bico. Certinho? Então, aqui, ó. Se você fizer com esse acabamento, né? Tá, beleza. Pode fazer nesse comprimento mesmo. Se quiser fazer o acabamento maior. Aí, fica a seu critério. Se você fizer dessa forma arredondada, o acabamento será com viés. Eu acho, nesse caso, o viés fica mais prático, né? Aqui, olha. Tá vendo? Vai precisar subir mais dois centímetros. Que eu calculei mal ali o tamanho do papel. Então, eu vou subir mais um pouquinho aqui. Finalizadas as costas. Viu como é rápido? Não esqueçam de deixar o seu joinha, tá bom? Entra lá no canal. Procura o vídeo do molde base com pence. Pra vocês chegarem a essa base do canal. É um kimono G. Eu já falei, né? Os tecidos que você pode usar. Ah, é uma variedade de tecidos, né? Desde que seja fluído. Vou usar essa musseline aqui maravilhosa. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.